Vrum! Vrum! Uou! Foi por pouco! Bibi! Estou chegando! A capota está abaixada! Cuidado! O quê? O que você está fazendo? A Barbie está indo dar uma volta! O carro é dela, lembra? Ei, nós estávamos indo pra praia! Pegue o ônibus! Bora lá, Barbie! Ei, pare com isso! Isso é meu! Solte! Hã? O que foi isso? Ah, isso foi estranho! De onde veio isso? Uau, eu não acredito! O que há aqui? O que é isso? Uau! Onde estamos? Não tenho a menor ideia! Brian, dê uma olhada aqui! Vai ser muito emocionante! O que estamos esperando? Você está vendo isso, Barbie? Hum, não tenho certeza sobre isso! Esse carro é muito bonito! Que horror! Eu odiei isso! Não vou dirigir isso! Sim, concordo, amigo! Temos muito trabalho a fazer, mas eu tenho muitas ideias! Dê uma olhada aqui! Vamos começar pintando! É pra já! Quem precisa de uma oficina mecânica? Posso fazer tudo sozinho! O preto é a cor perfeita! Vai ficar muito legal! Vou levar o tempo que precisar! Me avise se ficar alguma falha! Queremos que ele fique lindo! Vamos transformar esse carro! Estou quase terminando! Uau! Que diferença! Ah, sim! Esse é mais o meu estilo! Vou espirrar! Ah, tchim! Hã? Já estou melhor! De onde saiu isto, hã? Acho que eu deveria consultar! Mas depois posso usar esses pinos! Vou precisar desta cola em bastão! Vou aplicar um pouco de cola no pino! E depois vou colocar ele no carro! Ah, sim! Esse carro tem atitude! Não posso me esquecer das rodas! Ninguém vai nos ultrapassar com isso! Uau! Adorei! Está vendo isso, Ava? É incrível! Tem cara de malvado! De ranzinza! É exatamente como eu! Ah, sim! Claro! Meu carro ficará muito melhor! Mas por onde devo começar? Espere, já sei! Posso usar esse tecido! Ah, rosa! Só preciso fazer algumas alterações! Tenho meus instrumentos para emergências! Você enlouqueceu? Relaxe! Estou brincando! Vou usar esta tesoura! Quero precisão! Vou cortar o tecido! Para usar em diferentes partes do carro! Um pequeno recorte aqui? Isso deve ser suficiente! É exatamente o que eu queria! Vou cobrir o capô! E este pedaço pode ser colocado na porta! Vou colocando no lugar! Esse carro vai ser muito estiloso! E aconchegante! Acho que é isso! Uau! Está maravilhoso! Nunca vi um carro como este! Muito bem! É uma obra-prima! Você é mesmo uma artista! Nada mal, Ava! Nada mal, Ava! Não é bem do meu estilo! Prefiro o visual escuro e misterioso! Uau! É tão macio! Eu poderia me deitar nele! Por que não experimenta? Faça um teste drive! Continue! De verdade? Mal posso esperar! Uau! É melhor do que eu imaginava! Preciso capturar este momento! Preciso mostrar ao mundo! Vou publicar a foto nas minhas redes sociais! Os nerds de carros vão adorar! Hum! Veja isso! Talvez o carro ainda não esteja pronto! Preciso de inspiração! Ah! Eu gostei disso! Preciso fazer algo semelhante! Espere um pouco! Já sei! É tão óbvio! Como não me dei conta? Preciso consertar isso! Pelo menos o volante combina! Mas não tenho mais tecido! O que vou fazer? Deve haver algo que eu possa usar! Bem, não se assuste! Só preciso pegar emprestado algumas plumas! Uau! Tenha calma! De qualquer forma, isso é mais importante! A Barbie precisa de um banco combinando! Brian? Uau! Diga à minha mãe que eu a amo! O quê? Ainda estou inteiro? Uau! Isso foi incrível! Vem no alvo! Que monstruosidade é essa? Tem muito rosa! Parece um pesadelo! Mas eu preciso de algo para o meu volante! Algo com a mesma vibe! Espere! É tão óbvio! Posso usar a minha pulseira! Enrolo ela no volante! Que legal! Dê uma olhada aqui! Uau! Isso é ótimo! Eu sabia! Que carro! Esse carro vem com extras! É muito especial! Esse carro está flertando comigo? Tive uma ideia! Vamos deixar esses cílios mais luxuosos! Eu adoro esse rímel! Assim ficarão mais compridos! Todos os outros carros ficarão com inveja! Uau! Estou arrasando! Iha! Eu sou o pirata Brian! Sou o marinheiro mais malvado dos sete mares! Mano! Você precisa usar isso o tempo todo! Sim! Meu oftalmologista diz o mesmo! Espere! O que eu perdi? Aquele carro tem cílios? Ah, já sei! Você já ouviu falar de um barco pirata? Agora temos um carro pirata! Você é um gênio! Você nunca tem uma ideia ruim! Era exatamente o que o carro precisava! Estou com muita inveja! Eu amaria dirigir este carro! É o carro mais descolado que já vi! E nada de rosa por aqui! Você consegue imaginar? Ei, eu ouvi isso! Não há nada de errado com o meu carro! É chique e glamuroso! É o carro mais moderno de todos os tempos! Ele deveria estar na passarela! Vamos dar uma volta! Brum, saia do caminho, Ava! Vou vencer esta! Mais um dia, mais um conserto de carro! Hã? De quem é aquele ali? Que rodas lindas! Um Mercedes clássico! Olá! Alguém pode me ajudar aqui? Uhum! Uau! Não é comum ver carros como esse aqui! Muito interessante! Olá! Ah, oi! Posso ajudar? Tá vendo isso? É o que eu quero! Ok! Ah, não consigo fazer, moça! Ah, chateada! Mas o que é aquela coisa? E por que é peluda? É nosso único veículo de luxo aqui! Lindo, né? Preciso que este carro seja reparado! Oh! Não diga mais nada! Ok! Obrigada! Minha nossa! Eu vou ser muito má! Hã? Muito bem! Vou começar! Vamos ver aqui! Cortar tecido não deve ser muito difícil, né? Quanto será que vou precisar? Só mais um pouco aqui! Quanto retalho! Pronto! Não fui nada mal! Ela quer um carro rosa de pelúcia? Então estou disposto a fazer! Aqui vai a porta número dois! Sim, com certeza! Eu... Ah... Ei! Ups! Ok! Onde eu estava? Agora o capô gigante! Minhas medidas estavam certinhas! Não posso cobrir os faróis! E por último, mas não menos importante, tenho que cobrir o teto do carro! Vamos lá! É, ficou perfeito! Não quero ver nenhum branco! Quero que fique o mais fofo possível! Oh, uau! Quanto rosa! Ficou simplesmente lindo! Hum... Esses cílios parecem tão tristes! Muito bem! Sou bom ou não? Ei! O que ela está fazendo? Por que está piscando assim? Ela gosta de cílios grossos, não é? Então vou dar alguns cílios pra ela! Mas esses não precisarão de rímel! São grossos e glamurosos por si só! Pincel pra cílios! Só para suavizá-los um pouco! Que lindo! Não! Não perca esse curvado! Ficou ótimo! Um carro com cílios? Que maravilha! Você tem talento! Como ficou o visual daqui de dentro? Legal! Mas que nojeira é essa? Parece uma lixeira! Inaceitável! Essas migalhas precisam sair! Pronto! Por que não estão saindo? O que houve com essa coisa? Ai, que chato! Que chato! O que tem aqui dentro? Acho que já vi isso antes! Sim! É massa pra carro! E super pegajosa! É bem o que eu preciso! Migalhas! Migalhas, venham pro papai! Quem precisa de um aspirador de pó quando se tem isso? Solução incrível! Só mais um pouquinho aqui, hein? Mas não tem problema! Nenhuma migalha está a salvo com essa coisa por perto! Como essas vieram parar aqui? Pronto! É tipo uma bola de pelo, só que de migalhas! Isso não tá certo! Roxo! Amarelo! É essa que a doutora pediu! Rosa felpudo é a solução! Definitivamente combina bem com o tema! Além de ser bonito e fofo, é claro! Mas por que parar por aí? Pele cor de rosa por toda parte! Macia como manteiga! Muito bom! Porém, não dá pra cobrir as aberturas de ventilação! Esses tapetes são muito sem graça, hein? Os cor de rosa são muito mais interessantes! Tá vendo? Não podemos esquecer do outro lado também! Imagine sentir isso sob suas pernas! Isso aqui é luxo de verdade! Uh! É preciso ter certeza de que os encostos de cabeça combinam! Aqui estão! O ajuste perfeito! Só é preciso dobrar um pouco! O rosa bebê é perfeito para o banco traseiro! É tão aconchegante aqui! Bom passeio, carinha! Todos os motoristas precisam se manter hidratados! Hum! Uh! O console parece tão pelado! Isso não pode ficar assim! Muito melhor! Não quero parar de tocar! Quase me esqueci! Uh! Hã? Mas o quê? Sério? Ups! Ah! Foi mal! Pronto! Com cuidado! Vrum! Vrum! Carro rosa chegando! E por último, mas não menos importante, dados para o espelho! Essa é a minha melhor reforma até agora! Ei! Tô bonitão aqui! Olá! Eu me divirto! Aqui está! Todos esses botões precisam de capas! O que será que esse aqui faz? Uou! Dá pra assistir TV aqui? Que doideira! Cadeira! Hahaha! Hilário! O que ele tá fazendo ali dentro? Com licença! Olá! Oh! Tá na hora, sabia? Sem diversão! Entendi! Eu sei como deixar as coisas mais divertidas aqui dentro! Guloseimas na direção são a melhor coisa! Quem não quer um pouco de açúcar na estrada? Será uma surpresa divertida! E tudo isso aqui? É melhor iluminar um pouco as coisas! E digo literalmente! Em um instante, isso aqui vai parecer uma festa! Posso simplesmente prender com fita adesiva! Você não verá, menos que as luzes estejam acesas! Isso torna a instalação muito fácil! Pronto! Agora algumas nuvens! Isso torna as luzes mais dinâmicas! Muito bom! Esse é o meu melhor trabalho até agora! Agora, que faça-se a luz! Me saí muito bem, se é que posso dizer! É melhor eu avisar que terminei! Dá uma olhada nas rodas novas! Uau! Espetacular! Quanto rosa! E eu adoro todos os detalhes femininos! Que fofo! Não posso esperar pra dirigir! Todos vão ter tanta inveja! E olha dentro! Ficou tão aconchegante! Nem parece que você está em um carro! Como ele conseguiu colocar aquelas luzes ali em cima? Inacreditável! Oh, que fofo! Ficou tão macio quanto um ursinho de pelúcia! Não vejo a hora de entrar! Uh, que confortável! Adorei todo ele! É como um sonho que se tornou realidade! Você gostou, né? Só um segundo! Uh, essa coisa peça uma tonelada! Uau! O que tem dentro? Uau! É um monte de dinheiro! É tudo pra mim? Até mais! Tenho que exibir essa maravilha! Mercedes Rosa chegando! Bip, bip, bebê! Vamos! Copie os movimentos! Viu como movam os braços? Oh, está bem! Direita, esquerda! Mão direita pra cima! Assim! Ah, isso é inútil! Vamos embora! Ah, porque essa porta está trancada! E isso não deveria acontecer! Oh, vamos lá! Abra! Queremos sair daqui! Parece que estamos presas nessa sala! Temos muito trabalho pra fazer! E vai ser preciso colocar a mão na massa! Fita adesiva! Acho que vai servir! Vamos ver até onde essa coisa pode ir! Pronto! Uau! Está bem! Meu lado e seu lado! Mas espere! Sim! Isso é tudo seu! Só preciso da minha cama aqui! Sério? Sim! Preciso da sua ajuda! Ah, está bem! Isso está muito perto de mim! Como? O quê? Estou ajudando! Está vendo? Eu acho! De qualquer maneira... Enfim, acho que tenho que me virar sozinha! Ufa! Isso é mesmo pesado! Ei! Olha aqui dentro! Uau! Isso está legal pra mim! Já estou me sentindo mais confortável! A caixa? Ah! Ah! Que caixa? Bom trabalho! Essas paredes são muito feias! Uma camada de tinta ia cair bem! Agora, qual eu devo escolher? Amarelo? Acho que não! E preto? Eu conheço alguém que adoraria isso! De nada! Oh! Esse tem mais meu estilo! Não é lindo? Veja! Esse rosa chega a dar náuseas! Preciso de algo pra distrair meus olhos! Eu tenho exatamente a coisa certa! Uma câmera tão linda! Hum! Seja como for! Hã? Não, obrigada! Ei! Tanto faz! Ah, bem! Na verdade, eu poderia usar isso! Depois de fazer alguns cortes! Uh! Aham! Perfeito! E agora, a parte super divertida! Primeiro é preciso molhar! Depois carimbar! Em pouco tempo, teremos corações espalhados por toda a parte! Uau! Tô adorando isso! Só você! Eca! Prefiro algo um pouco mais sombrio! E com pernas! Tcharam! Agora está melhor! Fiquei mesmo! E vou acrescentar alguns amigos também! Este é super radical! Assim, tudo pronto! Bastante pacífico, não acha? Você gosta? Caramba! E voltando à forma original! Peguei! Hã? Ah! Aranha! Ora, ora, ora! O que temos aqui? Quer ver isso? Acho que é um cordão de luzes! Ah, olá! Desculpe! Mas está tudo bem! Ei, o que está acontecendo aqui? Ah! Não dá pra ver nada! As luzes? O que será que aconteceu com elas? Talvez o interruptor esteja por aqui! Você está vendo alguma coisa? Ah! O que aconteceu? Olá? O que você está fazendo aí no chão? Que vista! Você vai ficar aí parada? Espere um minuto! Tive uma ideia! Primeiro, pegue um copo e coloque um pouco de cola quente dentro. Em seguida, pegue um pedaço de arame duro e cole bem aqui. Continue até em cima. Depois de seco, acrescente mais um pouco de cola e um pedaço de lã. Enrole a lã no arame até que fique coberto. Pronto! Agora para a próxima parte. Você precisará de mais arame duro pra isso. Torça as extremidades até que fiquem unidas. Em seguida, pegue outro fio e torça-o deste modo. Continue! Deve ficar assim no final. Em seguida, amarre um pedaço de lã em um nó. Aí vá passando em toda a volta. Essa parte pode demorar um pouco. Então vamos pular pro final, viu? Agora coloque aqui a peça que você fez antes. E você tem uma luminária feita à mão. Isso não ficou deslumbrante? Uau! Acho que se pode dizer que sim. O que posso fazer pra ter alguma luz do meu lado? Não sei se tenho algo pra usar. A menos que... Din, din, din! Aqui temos um velho abajur. Está na hora de aumentar seu fator apavorante. Hora de salvar o meu dia, rapazinho. Agora segure-se bem aí. Você também. Aí! Agora é hora de acrescentar um pouco de cor. Ou melhor, a falta de... Agora é hora de decorar a cúpula. Escolhi a arquitetura clássica. E algumas outras cenas. Tudo pronto. Vai combinar perfeitamente com as minhas coisas. Só resta uma última coisa a fazer. O quê? Não... O quê? Jamais ria de mim. Não tem tomada? Sem problemas. Agora... Foco! Foco! Anda! Ha! Eu sabia que poderia fazer isso. Viu? Uau! Eu aprovo! Espere! Não tem onde colocar essa coisa. Hum... E todo aquele lixo? É quase como se estivesse se movendo. Tem algo lá embaixo? Com calma, não quero afugentar. Oh-oh! Sim! Com certeza está se movendo. O que poderia ser? Só uma maneira de descobrir. Oh, não! Deve ter algo preso aqui. Olá! Tem algo aí embaixo? O que está fazendo aí? Você está fazendo uma bagunça! Uou! Caramba! Ei! Você tem que parar de jogar as coisas. Mas talvez eu possa usar algo tipo isso. Preciso de uma mesa para minha luminária. Mas primeiro quero fazer uma coisa. E a cola quente vai me ajudar nisso. Está na hora da minha cor favorita. Veja só esse pigmento incrível. Você já viu algo tão bonito? Agora pode apoiar todas as minhas coisas. Incluindo minha incrível luminária. Além de outras coisinhas mais. Não é fantástico? Eu amei! Te encontrei. Então, agora você é aí embaixo, hein? Eca! Não se preocupe. Você está segura agora. Ei, o que é isso? É melhor eu conferir. Parece uma velha caixa de pão. Mas não vai continuar assim por muito tempo. Começando pelo princípio. Se não for preto, então eu não quero. Algumas demãos vão resolver isso. Sim, tudo pronto. Dois deles podem ficar ao lado da minha cama. Estou muito orgulhosa de mim mesma. Essa mesa de cabeceira tem a minha cara. Não concordam? Este lugar está ganhando forma. X! Não deu certo. X! E? Sério? Betty? O quê? Este espelho é pequeno demais. Pequeno? Uou! Não precisa agradecer. Uau! Obrigada! Eu também gostaria de um desses, você sabe? Nossa, é lindo! Vamos lá. Ha! Ah, isso saiu errado. Posso ver cada detalhe. Uh! Eu tive a ideia mais brilhante de todas. Hora de fazer algumas melhorias. Algumas melhorias muito bonitas, na verdade. Acho que aqui é um bom lugar pra ele. Ficou maravilhoso! Agora vamos ao teste da foto. Funcionou? Sim! Mas o que é isso? Que nojo. Faça o que eu quero. Oh, até que enfim. Eu sabia que poderia fazer isso. Só preciso de alguns deles. Em seguida, coloco um pouco de fita preta aqui e aqui. E um toque divertido e assustador, é óbvio. É a minha melhor criação até agora. Só preciso de um cobertor pra deixar tudo mais aconchegante. Algumas almofadas. Um tapete, é claro. E alguns itens essenciais. Estes quartos estão basicamente prontos. Chega de fita. Eu sabia que você ia mudar de ideia, Betty. Tá bem, então. Nada como um toque pessoal pra iluminar um quarto. Ou escurecer, dependendo do seu gosto. Esse lugar tem a minha vibe. E se você está mais pro lado bonito das coisas, esse rosa é simplesmente divino. E ficou tão eu! Yuppie! De quem é esse carro caro? Não pode ser! É da Jennifer? Quando se trata de tirar fotos, cenários bonitos são obrigatórios. Bem, além de olhares sensuais, é claro. E postado! Não! Como posso competir com isso? Carros extravagantes recebem curtidas, não é? E quantas miniaturas? É tudo uma questão de perspectiva, certo? Truques de câmera dão conta do recado. Que ótimo livro! Ah, o que você quer aqui? Ei! Parece que vamos ser colegas de quarto. Ótimo! Eu não merecia isso. Ah, ok! Aquilo são teias de aranha. Ah! Respire! Está tudo bem! Querida, você precisa despedir a faxineira. Mas está tudo bem, vou resolver isso. Só preciso do meu esmalte de unhas. Não se preocupe, eu trato disso. Vejo que a convivência vai ser difícil. O quarto precisa de um pouco de cor. Uau! Já está melhor! Sim, claro. Como quiser. Tenho minhas próprias ideias. Sou mais do tipo cientista. Vou combinar esses líquidos. Uh, o que é isso? Ah, essa fumaça é normal? Não! Não! O que? O que aconteceu? Posso ter me enganado nas quantidades. A culpa é toda sua. Vamos estabelecer algumas regras. Você fica no seu lado, eu fico no meu. Bem, pelo menos eu tenho uma cama. Isso é um bom começo. O que você tem? Um monte de poeira. Melhor sorte na próxima vez. Vou me sentar e terminar o meu cabelo. Preciso ficar à vontade. Ah! Minha cama está me comendo! Ah, tudo bem. Está tudo sob controle. Que pena. Uma cama carnívora parece divertida. Você me deu falsas expectativas. Ai, isso doeu. Preciso alongar. Ei, acorde. É o demônio dos meus pesadelos. Uh, show. Preciso desse quadro. Não foi tão difícil. Oh, já me sinto melhor. Ah, ela está voltando. O que você está fazendo? Nada. Apenas relaxando. Essa cama é tão confortável. Honestamente, eu poderia ficar aqui o dia todo. Vou colocar essa estante no chão. Depois, preciso dessa corda. Cola ao longo de toda a borda. Preciso ter certeza de que está firme. Esse é o último pedaço. Vou posicionar o quadro por cima. Está um pouco sujo. Tenho um pincel e uma tinta preta. É a minha cor favorita. Quero pinceladas regulares. Quero que fique legal. Pode demorar um pouco. Hum, o que ela está fazendo? Uau! Adorei a ideia. Talvez eu também possa fazer. Vale a pena tentar. Preciso tirar algo da minha mochila. Hum, uma lâmpada? Não, não preciso disso. O que mais tem aqui dentro? Não. Né? Oh, elas são tão bonitas. Aham! Eu sabia que tinha tinta. Mas o que posso fazer com isso? Já sei. Mãos à obra. Eu adoro rosa. É uma cor tão bonita. Me sinto uma artista. Acho que acabei. Vou pintar uma linha ondulada na parede. É divertido. Ok. Estou tão feliz. A seguir vou pintar um espaço abaixo da linha. Sinto que estou criando uma obra-prima. Vamos tentar uma cor diferente. Esse roxo é tão vibrante. Vou contornar a borda de tinta rosa. Vou criar um contorno. Vai demorar um pouco. Vou precisar de um colchão para minha cama. Uau! Foi fácil. Parece tão macio. Mas é um pouco brilhante para o meu gosto. Tem que ser mais escuro. Está começando a parecer uma catacumba. Essa é a minha ideia de casa. Vou dormir como um cadáver. Preciso acrescentar alguns detalhes. Vou pintar algumas cruzes roxas. É isso aí. Vou dar mais uma olhada. Está bom, mas não perfeito. Sei o que está faltando. É mais tipo isso. Uau! Eu amei! Preciso de mais alguns acessórios. Ai, que adorável. E agora vamos aos lençóis. Ficou aconchegante. Estou muito feliz com isso. Vou ter uma ótima noite de sono agora. Ah, talvez agora eu possa relaxar. Uau! O que você achou? Você quer realmente a minha opinião? Então, não é o seu estilo? Bem, eu gostei. Que barulho é esse? Hum, provavelmente não é nada. Vou tentar dormir novamente. Hã? De novo não. O que é isso? É tão estranho. Hã? Tem alguma coisa lá fora. O que? O que é isso? Me deixe em paz. Não gosto disso. Ah não, tem mais ainda. Eu só quero dormir. Se não consigo ver, então não existe. Hã? Bum. Ah! Mãe! Espere, era você. Sim, e amei cada segundo. Você é tão cruel. Ah não, você não fez isso. Você mereceu. Então é assim, é? Você vai se arrepender. Tive uma ideia. É hora de ser criativa. Vou precisar de uma caneta e de uma folha de papel. Vou começar desenhando um dos meus animais preferidos. Um morcego fantasmagórico. Eles são tão interessantes e fofos. Tudo o que preciso é do contorno. Não preciso colorir. Estou quase terminando. Agora posso recortar. A seguir, pego o copo de papel. Viro e corto o fundo. Posiciono o morcego sobre o buraco. E dobro o papel ao redor do copo. Pressiono para baixo. E depois colo no lugar. Não quero que saia do lugar. Agora é só colocar sobre a luz do meu telefone. Vamos experimentar. Projeto o morcego na parede. Ah, veja aquilo. Hã? O que é? Não, é um morcego. Odeio morcegos. Eles são tão assustadores. Espere. Você! Ah, sim. Voe, rapazinho. Ah, acho que sei o que fazer. Hã? Espere um segundo. Também posso fazer o mesmo. Acho que já tenho tudo. Vai ser muito melhor do que o estúpido morcego. Vou fazer um corte aqui mesmo. Terminei. Confira. É uma borboleta. Olá, colega. Você sempre tem que arruinar tudo. Morcegos são muito mais maneiros. Você não pode estar falando sério. Ei, mantenha seu morcego longe de mim. Tô falando sério. Ah, preciso de luz. Eu esqueci essa parte. Vamos nessa. Isso é o melhor que você consegue. Você vai cair. De jeito nenhum. Tome isso. Não. O que você tá fazendo? Isso não pode estar acontecendo. Oh, que romântico. Adoro um final feliz. Vamos nos abraçar. Isso jamais vai acontecer. Oh, odeio isso. Você tem coração de pedra. Vou voltar a dormir. E vou sonhar com um grande amor. Ah, isso é horrível. Preciso desestressar. O que foi isso? Para de brincar. É isso aí. Já chega. Não aguento mais. Tô indo embora. Quem age assim? O que? Ah, isso é uma carta. Será que isso é real? Uau. Parece que meus sonhos se tornaram realidade. Nunca fui tão feliz. A loirinha finalmente está longe. Posso criar a música sombria que eu tanto gosto. Oh, hey. Quem é você? Você me fez rebentar uma corda. Olá. Sou seu novo colega de quarto. Recue. Não dê mais nenhum passo. Não quero desperdiçar um abraço. Que ótima noite. Me sinto tão renovado. Espere. Meu cabelo. Tá desarrumado. Não. Ah, já é de manhã? Tô com fome. Por sorte, sempre guardo um lanche para emergências. É exatamente disso que eu preciso. Vou aproveitar isso. Hum. Não pode ser melhor, né? Eu não posso ter um fio de cabelo fora do lugar. Tenho uma reputação a manter. Ah, cérebro congelado. Bem, já terminou. Ah, você se importa? Pare com isso. Ei, tô tentando chegar à perfeição. Acho que vou comer outro. Eles são muito bons. Atenção. Na mira. Próximo. Isso tá começando a ficar irritante. Ei, pare. Pegue seus palitos de picolé, ei. Espere um pouco. De onde veio isso? Isso significa que... Hum, talvez isso não tenha sido tão ruim assim. Um espelho. Como eu precisava disso? Ups, sobrou ainda um palito de picolé. Agora, onde eu estava? Vou cortar um círculo em um pedaço de papel cartão. Então, coloco o espelho nele. E traço o contorno com um lápis. Em seguida, preciso dos palitos de picolé. Eles serão úteis. Aplico cola em uma extremidade. Não preciso de muita. Então, é só colar no cartão. Sempre do lado de fora do círculo. Vou fazer isso em toda a volta. Em seguida, vou precisar de tinta spray. Rosa é minha cor favorita. É tão vibrante e alegre. Vou cobrir completamente os palitos de picolé. Não quero que fiquem manchas. Depois, pinto papel cartão. E espero secar. Vou precisar da pistola de cola de novo. Coloco um pouco de cola bem no centro. E pressiono o espelho contra ela. Vou precisar de pedras preciosas para a próxima parte. Quero rodear o espelho com elas. Uau! É lindo! É óbvio que estou falando do meu cabelo. O espelho também ficou ótimo. Vou pendurar bem aqui. Agora posso me ver sempre que eu quiser. Estou tão feliz. E veja só esse cabelo. Acho que vou vomitar. Ele é tão esquisito. Uau! Isso é tão brilhante. E queima! Faça-lhe parar! Hã? Você disse alguma coisa? Espere! O espelho está te incomodando? Preciso fazer algo. Espere! Tenho meu próprio espelho. Sei o que fazer. Eu preciso trabalhar rápido. Vou tirar essas coisas do caminho. Tenho grandes planos para isso. Vou apoiar ele na minha cama. E já posso começar a pintar. Vou usar tinta preta para criar uma árvore. Mas precisa de mais. Que tal um veado misterioso? Eu amo a natureza. Shhh! Você está me distraindo. Vou usar tinta branca para os olhos. Depois uma pincelada de tinta preta. Vou usar um pincel menor para essa parte. Está pronto. Ótimo! Outro espelho para eu me admirar. Vai ficar bem aqui. Parece ótimo. É exatamente o que faltava no quarto. Nada mal. Nada mal mesmo. Espere. Você está vendo isso? Oh! Não consigo ver! Só uma coisa a fazer. De pé! Assim! Venha! Vamos lançar! Confere esses movimentos! Disco, baby! Sacudindo! É tão embaraçoso. Hã? Você acha que pode fazer melhor? Eu sei que posso. É assim que se dança. Sei que você está impressionado. Espere. O que eu estou fazendo? Isso é ridículo. O que tem na TV? O segredo é usar um pincel. Que chato. Então, espera. Você está de brincadeira? Olha essa casa. Eu nunca vi algo assim. Está terrível. Preciso fazer alguma coisa. Atravessando. Eu amo um desafio daqueles. Acorda! Não é todo dia que você tem uma celebridade na sua casa. Acorda! Uau! Você é pesada! Eu desisto. Só tem uma solução. Acorda! Acordei! Acordei! Assim é melhor. Você vai precisar disso. Uh! Que empolgante! Mãos à obra! Ok. Vamos começar com a limpeza. Espero que não tenha aranhas. Quando foi a última vez que você tirou o pó? Hora da soneca. Impecável. Fala sério. Me dá esse travesseiro. Ei! Eu estava usando. Para de dormir. Ai! Toma isso. Ah, é? Para! Estou tentando ajudar. Olha essa sala. Está pior do que antes. Hum... Bora... Tive uma ideia. Vou grudar essa fita de LED na parede. E ao longo daqui. Isso! Vai ficar ótimo! Vou precisar de um pouco de fita. Foi fácil. Foi fácil. Agora a parte divertida. Vou colar o preenchimento dos travesseiros na fita. Ele vai cobrir a fita de LED. Parece tão fofo! Tem algo no meu rosto. Obrigada. Tcharam! Uou! O que é isso? É uma luz em forma de nuvem. É tão tranquilizante e relaxante. Ah, é linda. Uau! Você é genial! Ok, e agora? Bem, eu tenho tantas ideias. Eca! Ah, um buffet? Livre-se disso! Não vou nem chegar perto. Espera, quase hora da janta. Tenho que ir. Bota aqui. Qual o seu problema? Ai! O que é isso? Quanto papelão tem aqui? Espera, eu posso usar? Bora lá! Preciso deixar meu lado artístico fluir e brilhar. Então isso é fast food? Hã? Provavelmente não era nada. Vou desenhar uma linha no papelão. Tenho certeza de que a Gracie vai adorar isso. É difícil ter tanto talento. É melhor começar a cortar. Não! Não podemos ser só amigas! Ok, foi estranho. Uh, tá ficando bom! Preciso montar agora. Os cortes no papelão vão facilitar para deslizar as demais peças. E deixa mais forte também. Esse lençol pode cobrir o papelão. Pronto! Uma poltrona nova para a Gracie. Mas precisa de umas almofadas. E essa é tão fofa. Vai fazer toda a diferença. Você precisa me ajudar. Aquilo é um rato furioso. Espera, eu sou vegetariana. Tchau. Foi por pouco. Uh, ficou legal. Tá tão quente. Não se preocupe, eu tenho isso. Você quer um refri? É perfeito. Hum, que bom. Ups, sou tão desastrada. Se pelo menos tivesse uma mesa... Tudo bem. Semana passada derramei macarrão. Falando em macarrão, eu conheço um lugar ótimo. Precisamos ir. Tá faltando alguma coisa. Não. Quem é essa? Uma mesa seria bom. Ah. Você poderia me ajudar. Ahá. Já sei. Ei, mocinho. Posso pegar seu triciclo? Te dou essa enorme barra de chocolate. Toma. Posso pegar então? Não? Você é um bom negociador. Hum, que tal um telefone novo? Ótimo. Me dá o triciclo. Ok, é minha oferta final. Claro. Uou, o que tá acontecendo? Vou pegar. Desce o triciclo pra essa boa moça. É todo seu. Que família adorável. Bora lá. Vou começar aplicando tinta em spray dourada no triciclo. Vai deixá-lo mais elegante. Não posso deixar nenhum cantinho sem tinta. Ou as rodas. A tinta tem que secar. Então vou colocar um vidro em cima. Uma mesa divertida. Hum, acho que vou pedir massa. Um pouco de... Ei, o que é isso? Uau, minha própria mesa. Ficou incrível. Espera. Precisamos de alguns petiscos. Eu tenho pipoca. Nem acredito que nunca tive uma mesa. Agora, tenha um lugar pra massa. Como você vê, eu nem decoro os ambientes. É a mágica da televisão. Tá sentindo o cheiro de algo? Obviamente que os seus pés fedem, mas... É o tapete. Eu ia passar o aspirador nele, mas não tenho um. Precisamos fazer alguma coisa. Sim, claro. Podemos começar varrendo o lixo. Tá chovendo pipoca? Acho que tinha perdido meus óculos. Agora eu posso ver. É muito lixo. Ótimo, eu não preciso lavar. Ei, tô tentando comer aqui. Ah! Me abraça. Ai, chega. Vou me mudar daqui. Cai fora. Tô feliz que acabou. Deixa eu me pensar. Ah, já sei. Com quem ela tá falando? Vou começar colocando fita no tapete. Vou marcar as partes. E fazer formas aleatórias. A fita vai servir como guia. E pintar com tinta spray vai dar um toque de cor. Posso preencher cada parte com uma cor diferente. Vai ficar uma obra de arte. Então é só remover a fita. O que você achou? Não acredito que é o mesmo tapete. Ficou incrível. Ah, vem aqui. E diferença? Uou, essa é a mesma sala? Precisamos só de alguns acabamentos. Hum, o que tem naquele baú? Abra-o. Então, não faço ideia do que tem ali dentro. Vamos dar uma olhada. Podemos usar essas coisas. Realmente vai dar uma cara de casa. Uh, vai ficar ótimo. Esqueci que eu tinha todas essas coisas. Acho que é tudo. Ficou bom, né? Fizemos um ótimo trabalho. Embora... Acho que eu não combino com a sala. Hum, não se preocupe com isso. E eu não faço transformação apenas de ambientes. Podemos dar um jeito nisso. Uou! Obrigada! Ficou tudo incrível. Fico feliz que você gostou. Ei, e a sua sala? Ah, parece que eu tenho outro trabalho a fazer. Preciso pegar algo no meu armário. Senti sua falta. Você está sempre tão elegante. Afinal, você é a minha boneca. Você é minha melhor amiga. Adoro seu cabelo sedoso e dourado. Whee! Não! Minha boneca. O que você fez? Ei, como vão as coisas? Me dá isso. Isso não foi muito legal. Você mereceu. É melhor eu pegar a minha boneca. Uhul! Ganhamos o campeonato! De onde eles vieram? Parece que eles... Você está bem? Como está se sentindo? Não se preocupe. Vou dar um jeito nisso. Uau! É que é muito fedorento. Aham! Te peguei. Espere. Eca! É uma casca de banana. Eu finalmente te peguei. Eca! Você parece nojenta. Ah, é você. Olha o que você fez com a minha boneca. Você precisa de uma boa limpeza. Isso não está funcionando. Acho que você precisa de um banho. Está na hora de uma sessão de cuidados. Você merece as coisas boas da vida. Sei que vai gostar. Vamos nos livrar dessas roupas sujas. Você não pode usar isso. Aqui vai. Vamos acrescentar algumas molhas. Preciso pôr algumas balas aqui. Sim, até parece uma jacuzzi. Como está a temperatura? Esse tempo de molho deve ser o suficiente. Pronta para sair? Que tal uma boa massagem esfoliante? Posso usar essa escova e um pouco de pasta de dente de carvão. Uau! Tem um monte de manchas. Aposto que isso faz cócegas. Estou com tanto ciúme. Isso vai eliminar toda a sujeira. Bem melhor assim. Agora é só secar. Não quero que você pegue um resfriado. Agora você está bem limpa. Ao contrário de outra pessoa. E você sabe que posso te ouvir, certo? Não precisamos de refrigerante para ter uma boa aparência. Tenho essa espuma de limpeza. Vou esguichar um pouco. Bem assim. Agora posso usar minha escova de limpeza. Sua pele vai ficar brilhante. Vou fazer um teste rápido. É tão macia. Como você se sente? Já sei. Está ótima. A escova fez todo o trabalho duro. E foi tão rápido. Agora posso te secar. É isso. Tudo pronto. E você ficou perfumada. Posso te ajudar? Uh! Boa ideia. Está na hora de uma máscara facial. Fique à vontade. Vou colocar creme dental em um pote. Coloco um pouco de glitter e misturo até ficar homogêneo. Quero fazer uma pasta. Vou usar um pincel para aplicar no seu rosto. Já deve ser o suficiente. Não posso esquecer de mim. Uma esteticista sempre trabalha duro. Ah! Agora podemos relaxar. Isso parece bom. Mas temos coisas mais importantes para fazer. Precisamos melhorar o seu cabelo. Hum! Que tal uma nova cor? Primeiro vou cobrir você. Vou enrolar essa fita ao redor de tudo. Você já deve ter ouvido falar de um envoltório de algas. Vai ser tão bom quanto. Embora seja um pouco mais pegajoso. Hum! Lembrei da minha última fantasia de Halloween. Vou colocar isso no seu rosto. Acho que devemos nos divertir um pouco. Psst! Ei! Aqui! Sério, Molly? Você precisa se esforçar mais do que isso. Ah! Pensei que funcionaria. Bem, vamos voar com ela mais tarde. Agora quero colorir o seu cabelo. Não se mexa. O visual loiro não combina. Isso é mais a sua praia. Você vai adorar. Confie em mim. Cabelo escuro é muito melhor. Já podemos nos livrar da fita. As pessoas pagam muito por esse tipo de serviço. Ai, que paraíso. Minha pele parece tão macia. Ei! Você se importa? Pode desligar isso? Pare, por favor! Espere. Ah, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Ah, tira isso de mim! Espere. Acho que sei como usar esse papel colorido. Preciso de duas tigelas de água morna. Começo com o papel rosa. Coloco na tigela. Ele vai colorir a água. Com um rosa tão vibrante! Podemos tirar a máscara facial. Agora vou mergulhar seu cabelo na água. Espero que você consiga aprender a respiração. É uma excelente tintura de cabelo. Chegou a vez do azul. Vou mergulhar só as pontas. Ficou bem legal! Que diferença! O que você acha? Ficou bom. Acho. De que lado você está? Confira que roupa linda! Combina perfeitamente com o cabelo. Você vai ser a boneca mais bonita de todas. Oh, uau! Veja isso! Sente aqui. Não seja tímida. Ai, meu Deus! Me sinto como uma princesa de desenho animado. Volte sempre que quiser. Isso me deu uma ótima ideia. Vou pegar a minha lição de matemática. Bem, só preciso da pasta de plástico. Tira a prova daqui. Provavelmente eu vou tirar um A de qualquer maneira. É hora de ser criativa. A borboleta me inspirou. Então eu quero registrar a beleza dela. Vou desenhar duas asas no plástico. Bem assim. Depois passo para os detalhes. Quero dividir as asas em diferentes partes. Uau, tá ficando ótimo! Recorto e... Em seguida preciso de um vidro de esmalte. Use este prateado com glitter para pintar as asas. Mas não todas as seções. Feito isso, uso algumas antejolas espelhadas. Polvilho sobre o esmalte. Hora de rosa e prata. Tira o excesso e... Veja que efeito lindo! Agora posso colar as asas no vestido da minha boneca. Uau! Você parece uma fada mágica! Eu queria ter um vestido assim. É lindo! Hã? Não acho que possa fazer algo assim. Eu não gostaria mesmo. Tem muito rosa. Mas você não pode usar essas roupas. Parece que vou ter que adicionar designer de moda à minha lista de talentos. Corto um círculo deste tecido preto. Em seguida arremato as bordas com um viés. Essa foi fácil. Vamos ver se serve. Encaixa-o como uma luva. Mas precisa de um cinto. Permita-me, madame. Que tal? Você ficou tão chique? Toda menina e boneca precisa de um vestidinho preto. Hum... Acho que precisamos arrumar seu cabelo. Sente aqui. Acho que tranças combinam com você. Não deve ser difícil. Tenho muita prática. Preciso de um elástico de cabelo para que elas fiquem no lugar. Agora sim. Essa é uma boneca bonita. É como se eu me olhasse no espelho. Ai, credo. Esses tênis já viram dias melhores. Mas o que eu posso fazer com eles? Pense, pense. Deve ter algo que eu posso usar. Hum... Quero ver. Aham. Isso vai servir. Vou apenas... Espere. O que você está fazendo? Ah... Nem pense nisso. Estou falando sério. Não temos tempo para isso. Tô ficando enojada. Psss. Ei! Preciso daquele esmalte. Tá bem ali. Sim, aquele. Vamos rápido? Obrigada. Você precisa trabalhar a sua técnica de paquera. Foi uma cena constrangedora. Enfim... Onde eu estava? Vamos transformar esses tênis. Este esmalte vai deixar eles brilhando. Não quero que fique nenhuma falha. Depois de secos, vão estar prontos para usar. Uau! Você faria sucesso em uma passarela. Você está saindo bem, garota. E eu também. É como se eu me olhasse no espelho. Sabe, existem muitas outras cores além do preto. Mas precisamos comprar sapatos para você. Hum... O que devemos fazer? Espere, já sei. Posso usar esses marshmallows? Nem um pouco convencional, mas sei o que estou fazendo. Vou derreter com um secador de cabelo. Ok. Está muito quente. Isso deve acelerar as coisas. O cheiro está bom. Agora vou acrescentar um pouco de corante alimentício. Não preciso de muito. Agora misturo bem. Eu comeria isso. Ui, ficou bem pegajoso. E agora derrubo na mesa. E passo o rolo até obter um disco fino. Bem assim. Em seguida, recorto três formas usando um modelo. É tão maleável. Vai dar para fazer um par de botas. Depois acrescento alguns detalhes. Acho que estão prontas. Parecem tão macias e fofinhas. Uau, estou impressionada. Você está deslumbrante. Estou tão orgulhosa. Fizemos um ótimo trabalho. Tudo bem. Mas não conte para ninguém. Acabamos de nos tornar melhores amigas? Não, nem pensar. Mas nossas bonecas, sim. Devíamos marcar um encontro para brincar. Para elas, óbvio. Não, mamãe. Eu disse que quero ir para casa. Mas não temos casa, filha. Hum, já sei. Vou construir uma casa. Com esta canetinha bonita, é claro. Toda casa que se preze tem uma porta de entrada. E não posso esquecer de fazer um monte de janelas. Pronto, ficou fantástico. Sejam bem-vindas, meninas. Agora vocês duas têm um lar, viu só? Podem convidar seus amigos também. Oh, tive uma ideia ainda melhor. Por que não mudamos para um castelo gigante? Hã? O que está acontecendo? Ei, Stacy. Brincando te faz de conta de novo? Não. Fiz uma casinha para as minhas bonecas. Ah, não pode ser. Você chama esse papelão de casa? Vem cá. Levanta. Quê? Eu não entendi nada. Opa! Que lugar é esse? É uma casa secreta? Espere um minuto. Agora podemos começar a construir. Um capacete só pra mim. Tô dentro. Bem, vamos começar pelo começo. O que essas coisas estão fazendo aqui? Um hambúrguer? O que eu vou fazer com esse monte de comida falsa? Urgh! Stacy? Uau! Sou uma ótima construtora. Me dá essa furadeira. Eu consigo. Quê? Ok. Vamos acabar logo com isso. Minha nossa! Usa isso. Ferramentas são perigosas. Ah, perdeu a graça. Deixa que eu construo, ok? Hum. Talvez se eu fizer desse jeito. Ah, fica parado. Você precisa comer o seu... Nossa! Como ele sabe usar aquela coisa? Hahaha! É hilário! Ah, é? Uh, essa coisa tá descontrolada. Não se preocupe comigo. Urgh! Essa madeira é grossa demais. Urgh! Que bagunça. Nossa! Ah! Nossa! Não se preocupe. Tô bem. Legal. É isso aí. Arrasou. Uhum. Agora vou mostrar como se faz. Prenda essa peça de metal aqui usando uma parafusadeira. Cuidado. Preciso prender bem essa peça. Vire e prenda outra peça. De forma perpendicular. Depois aperte o parafuso. Ele entrou facilmente, viu só? Legal. Muito bem. Hum. Valeu, maninha. Tô cansado mesmo. Ufa! Uau! Olha como ele trabalha. Uau! Pronto. Faltam só os parafusos. Pronto. Ficou bom. Uau! Já tá ganhando forma. Uma boa estrutura é essencial. Agora posso... Ou... Acho que vou passar por baixo. Essa foi por pouco. Ah! É hora de tampar a casa. Tomara que caiba. É, tomara. Urgh! Ah, não! Oh! Meus dedos! Quê? Oh! Esses dedos! Meu Deus! Ei! Puxa a madeira, pelo amor de Deus! Au! Doeu demais. Hum! Já sei! Princesa Martelo em ação! Mas primeiro preciso tirar algumas medidas. E por falar em medida, vou usar minha fita especial de chiclete. Perfeita! Agora vem a parte difícil. Mal consigo enxergar com essa coisa. Pronto. Nada como um bom grampeador. Ufa! Ei! O que você acha? Sou boa demais, né? Hã? Ah, não! Urgh! Urgh! O que vou fazer agora? Esqueci desse pedacinho. É hora de trabalhar nos detalhes. Aham! Olha só que maneiro! Uau! E agora temos janelas. Achou! Maravilha! Muito bem, Stance! Pois é! Acho que o talento pra construir é de família. Olá! Isso é que eu chamo de encaixe perfeito. Ok, vamos pintar. Amarelo é a cor mais alegre. Concordo. Posso ajudar? Essa cor é ótima. Igual aos raios de sol, né? É! Ou talvez mais brilhante ainda. Vamos esperar secar. Agora o senhor urso pode ficar aqui em cima. Hã? Ou? Ei, tô aqui no alto. Boa noite. Que sono. Uh, nem sei por onde começar. Que dilema. Lá, 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 lá! Oh, meu pé! Ah! Quê? Desculpa, Matt. Morde isso. Hum! Ah, deve ter doído muito, né? Uuuh! Espera aí! Tive uma ideia brilhante! Vou mergulhar a esponja na tinta. Será meu ingrediente secreto de design. Agora é só encostar e pressionar pra fazer esse formato legal. Eu poderia passar o dia inteiro fazendo isso. Mas vamos acelerar o processo. Olá! Uau! Parecem tijolos de verdade! Oh! Ahm... Matt? Oh! Acho que você também vai ficar legal com isso. Não! No rosto, não! É? Aham... Como pensei. É melhor anotar essas medidas. Só preciso medir mais umas coisinhas. Au! O que foi isso, Stacy? Desculpa! Acho que tá tudo bem. É? Legal! Stacy! Tô trabalhando! Me dá essa coisa! Ah! Ah! Uh! Ei! Agora eu tô tonta! Uau! Isso parece um arco-íris! Espera aí! Caramba! Matt? Tá pensando mesmo que eu? Tá? Vamos lá! Hora do espaguete! Que tal aqui? Ei! É do tamanho perfeito! Legal! Tá grudando bem! Gostou? Uau! Olha! Todas as cores! São lindos, né? Hahaha! Uhul! Não é divertido? Oh! Entendi! Pra formar as nuvens! Olha só! Tá faltando mais uma coisinha! Você me mata de rir! Agora me dá um pedaço disso! E agora? Ficou tonta? Quase lá! Uhul! Foi divertido! Mas isso vai ser ainda mais empolgante! Haja luz! Não é espetacular? Uau! Adorei! Eu também! Arrasamos! Eita! Ficando bonito! É nosso esconderijo secreto! Adorei! Stacey! Não! Oh! Minha nossa! Eca! Que nojo! Ah! Não é tão ruim! Quê? Ah! Desculpa! Não briga comigo! Espera! Olha só pra isso! Ah! Ah não! Chiclete no teto! Sou uma imprestável mesmo! Oh! Ah! Calma! Estraguei nossa casinha! Por que não transformar o problema em solução? Tá grudento, né? Ah! Não! Eu... Oh! Oh! A fita de LED tá grudando no teto! Bem, quer fazer as honras? Quê? Eu não entendi! Tcharam! Ficou radical, né? Parece mágica! E tudo graças ao meu chiclete bagunceiro! Isso! Oh! Vamos trazer mágica pra cá! Alakazam! Nossa! Você é uma princesa de verdade? Um vestido, olha! Aham! Eu quero uma saia dessas, por favor! Ei! Não é justo! Acho que já temos o que precisávamos! Iupi! Espera! Não me deixem aqui! Mas... Minha saia! Ah! Legal! Não acredito que fugimos com isso! Essa cor é maravilhosa, né? Sem dúvida! Mãos à obra! Primeiro grampo! Sucesso! Bora continuar! Uau! Uau! É como se fosse um céu azul! Espetacular! Acho que já tá na hora de relaxar! Ah! Tô exausta! Uau! Que coisa linda! Eu poderia passar horas admirando esse teto! É como uma linda noite estrelada! E essa casa é toda minha! Desde o céu estrelado até o arco-íris brilhante! Sou a rainha do pedaço! Bem... Na verdade... Já sei! Só falta uma coisinha! Abra cadabra! Cad... Olá! Cadê o príncipe Matt? Não tô vendo ele em lugar nenhum! Matt? Cadê você? Pelo menos minha roupa ficou perfeita! Alguém me chamou? Oh! Matt? É você mesmo? Essa roupa tá... Bem... Diferente! É... Quase! O que aconteceu comigo? Oh! Minha nossa! Foi hilário! E aí? Você gostou do meu castelo? Conte pra gente nos comentários! E inscreva-se no canal! Você acha que conseguiria construir uma casa de brinquedo? Conte pra gente como ela seria! Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos!